Salve Dalista! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cyberstimbr. No vídeo de hoje nós vamos dar nossas primeiras impressões a respeito desse excelente monstro que foi lançado. Ele é um Code com suporte direto a Salaman Grit. Ele menciona, ele cita o Salaman Grit no texto, o que torna ele um suporte direto para o Salaman Grit, mas também um excelente monstro para o próprio Code Talker. Já vamos falar logo sobre ele, que possui 3 efeitos e todos os 3 efeitos são ótimos. O primeiro efeito é, se você controlar o monstro Link, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Ótimo! Maravilhoso! Um extensor de jogada genérico, pesquisável facilmente por Silent Mining, Silent Codec, Lady Debug, o que torna ele excepcional dentro da temática de combo do Code Talker. Buscou, botou na mesa, virou matéria, show de bola. Excelente monstro nesse primeiro aspecto. Então, efeito número 1, muito bom. Extensor de jogada. Segundo efeito dele é o que menciona o arquétipo Salaman Grit, que é durante sua fase principal, você pode ativar este efeito. Uma vez nesse turno, se você invocar por invocação Link, o monstro Link Salaman Grande, você pode usar o monstro Link Salaman Grande, que você controla com o mesmo nome como toda a matéria. O que isso quer dizer? Ele tem o mesmo efeito do campo. Quem joga de Salaman Grit há muito tempo já deve ter passado pela situação de tomar um Cosmic Ciclone no campo. Dá para continuar jogando. Quem joga com o deck já passou por isso mais de uma vez. Você já sabe como lidar com a situação. Contudo, a possibilidade de você não mais ser dependente do campo para fazer a reencarnação dos Links é uma vertente muito boa, muito interessante. Como todos os combos de sala passam pela invocação do Link 1, que sempre busca o campo, você não vai deixar de fazer o Link 1, você não vai deixar de buscar o campo. Então assim, vamos lá. Isso aqui é muito mais um backup para quando você perde o campo, você saber que ainda existe a possibilidade de você continuar fazendo a reencarnação dos Links, do que propriamente você mudar seu jeito de jogar. Ah, eu vou fazer um combo doido aqui, não preciso mais fazer Link 1, já vou fazer outra jogada direto, porque eu posso fazer Lobo reencarnado só se eu tiver o código da alma no campo. Cara, assim, de fato, abre portas para você ter outros combos que não dependam do campo, mas num primeiro momento, a meu ver, é um backup. É como se fosse um seguro, uma tranquilidade. No caso de você sofrer um sinistro, de perder o campo, você está ali resguardado pelo Code of Soul para continuar fazendo suas reencarnações. E o terceiro efeito, que é o mais relevante e é o que realmente chama bastante atenção, mesmo sendo o melhor efeito, o melhor efeito não é o aplicado ao Salaman Grit. O efeito de Salaman Grit é bom, o segundo efeito. Mas o terceiro efeito é para qualquer deck Saibess. Então, tanto o Code of Talker quanto o Salaman Grit, outras vertentes de Saibess puro vão se beneficiar disso. Durante a fase principal do oponente, olha que coisa interessante, efeito rápido, você pode banir este card do seu cemitério imediatamente após este efeito ser resolvido. Invoque por invocação Link o monstro Link se besta de Link 3 ou superior. E você só pode usar cada efeito de Código da Alma uma vez por turno. Quais são os monstros Link Saibess, Link 3 ou maior, que você vai querer fazer no turno do oponente? Bom, sinceramente, não existem muitos Saibesses que fazem alguma coisa quando são invocados. Ah, quando esse card é invocado, busque uma carta ou retorne uma carta do campo para mão, coisas desse tipo. Não tem tantas opções assim de interação. Mas tem coisas bacanas de você pensar. Como é um efeito rápido dentro da fase principal, você pode usar esse efeito para proteger suas cartas de ser alvo. Então, por exemplo, o oponente dá alvo em algum monstro seu para fazer alguma coisa. Você pode responder efeito rápido do Código of Soul no cemitério. Você usa os monstros em campo como matéria e traz um Link 4 que não pode ser alvo. Como, por exemplo, o Avramax. É uma coisa interessante de se fazer. Outra coisa que veio à minha mente é que, como normalmente no combo padrão de Salman Grinch você dá um jeito de passar com a gazela na mão, você geralmente busca ela do cemitério para mão com o Sunlight Wolf. O que acontece é que, ao realizar a invocação Link no turno do oponente, monstros e Salman Grinch foram enviados para o cemitério, você já pode trigar a gazela e já trazer ela para o campo. Em um tipo de jogada suicida, em última instância, você pode fazer um combo meio que de desespero. Você pode invocar um Zero Boros com Código of Soul. Usa seus monstros como matéria. Sei lá, o oponente está fazendo uma jogada muito opressora que você sentiu que há possibilidade dele quebrar seu campo todo. Usa seus monstros como matéria. Faz um Zero Boros. Salman Grinch foram usados como matéria e foram enviados para o cemitério. Você pode trigar o efeito da gazela da sua mão e invocar especialmente ela em uma zona que o Zero Boros aponta. O efeito Zero Boros banha tudo que está no campo e você se salvou da jogada opressora que o oponente estava fazendo. É uma possibilidade, né? E existem várias outras, como por exemplo, o Daniel vai trazer para vocês agora. Opa, duelistas! E aí? Vamos para vocês, tudo bem? Bom, então, como o Fernando já aumentou da carta, ele é realmente uma carta muito boa e agrega muito valor aos decks Cibersos. Vocês já viram aí os exemplos que ele deu. Mas agrega também principalmente valor no deck de Salman Grinch. Não à toa tem Salman Grinch no texto. Ela é um suporte direto para Salman Grinch, apesar de não ser buscável dentro de Salman Grinch. Mas ela é buscável por outras cartas genéricas, como Silent Mining e afins. E o fato interessante é que essa carta possibilita para o deck uma nova vertente, né? Que em vez de usar o Raging Fênix, né? O novo Link 4, ele usa o Pyro Fênix para gerar interação com o oponente. Porque um Venhamos e Salman Grinch já é um deck muito consistente. Você tem a Gazela, você tem a Spin, você tem o Mirage Estalho, você tem o próprio Raging Fênix e busca a carta. Você tem o Sunlight Wolf e recicla a carta do cemitério. Então o deck já é muito consistente. E também já interage bastante. Mas você tem uma nova forma de interagir, que é destruindo tudo do oponente. Porque o Pyro Fênix é um Link 4, né? Mais antigo. Se ele é Link Summon, usando ele mesmo como matéria, você destrói tudo e o oponente controla. Ele dá um Higek, dá um Arps Fere Dust no campo do oponente, no turno dele. E aí é interessante, se você já estiver com o campo ativo, né? A Salman Grinch Sanctuary. Em vez de você ir para o Raging Fênix, você faz o Pyro Fênix, né? Usa o efeito do Cold of Soul no cemitério. O oponente está lá jogando, tal, pam, 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 pam. Você ativa o efeito dele, bane e faz um Link Summon no turno dele, desse Pyro Fênix. Vai destruir tudo, ele controla. E se ele não perder o duelo, se você fizer isso no momento certo, pode ser um insta-lose para ele, né? Você pode ganhar. Se ele não perder, tentar jogar, você ainda tem as outras interações do deck. Você ainda vai ter ainda a Trap, a Salman Grinch Rage, a Salman Grinch Roar e cartas nesse sentido. E dentro também do Odital, que ele ajuda bastante. Você consegue fazer o Decode Tal, que é Red Soul, né? Que também é usado no Salman Grinch. Então você consegue fazer para o seu monstro de fogo, tal. E você deixa ele lá guardado para fazer uma interação. Então, eu acho uma carta muito positiva. Uma carta até meio forte, porque eu acho que toda carta que quebra a mecânica, né? Porque de fato, ela quebra um pouco a mecânica dos links. Ela é uma carta forte. Não sei dizer se vai ser banida, se vai ser limitada no futuro. Salman Grinch nem está no meta hoje, né? Mas é uma carta que realmente é insana. Tanto no Dec de Salman Grinch, quanto no Dec de Code Talker e em Homem-Gene também, no geral, para o Dec de Cybersers, tá bom? Valeu aí, gente. Um abraço. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do Code of Soul, o novo Code, que também é um suporte direto para Salman Grinch. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha e tamo junto. Valeu!